Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias, as alegrias cresceram de Deus, é só que Todos nossos sonhos cresceram verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier A festa é sua, a festa é nossa Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só que Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier E é, a besta é sua, a besta é nossa, ninguém quiser.